O programa de atualização em medicina de emergência é dirigido a médicos emergencistas e estudantes da área. Em volumes impressos e também online, você tem acesso a artigos científicos desenvolvidos por autores renomados. Tudo especialmente preparado para facilitar o seu aprendizado e aprimorar a sua prática profissional. O programa acontece em ciclos de 12 meses, com conteúdos novos a cada trimestre. E ao final, você pode fazer uma avaliação e receber um certificado de atualização profissional chancelado pela instituição científica da sua especialidade e parceira do SECAD. Gostou da ideia? Então confira o conteúdo deste ciclo do programa e fique em dia com a sua carreira. Comece agora uma grande experiência de aprendizagem. Inscreva-se no SECAD.